... vai ser bom, mas eu posso já olhar para a floresta que eu vejo no meu entorno e pensar, pô, posso replicar isso que está aqui. Ao invés de fazer uma coisa só da minha cabeça, posso olhar para a floresta e falar, pô, como que eu vou fazer? E se a gente olha ali, a gente vê que tem várias plantas nascendo juntas, plantas diferentes nascendo juntas. Então aqui, por exemplo, peguei três plantas diferentes para a gente plantar, a Jussara, o Ingá e o Ipê. Então o Ingá vai ser a planta que vai crescer mais rápido aqui dentro, vai tomar logo esse doce da floresta aqui. Depois do Ingá, o Ipê vai sair por cima dele, quando a gente podar o Ingá, vai estar na hora do Ipê sair por cima dele. E no final, quando a gente podar o Ipê, a Jussara vai estar lá em cima de todo mundo, o Ingá e o Ipê embaixo delas podado. Então a gente consegue, no mesmo espacinho, plantar três árvores juntas. Por que a gente vai plantá-las juntas? Porque elas, na medida em que juntam as raízes de elas, quando elas crescem, elas começam a se comunicar. Então se uma está com alguma doença, a outra às vezes pode fornecer um doutorante para ela. Se ela tem algum bicho que está atacando ela, a outra emite uma informação para espantar o bicho. Então, quando a gente coloca elas juntas, a gente cria um ambiente de cooperação entre elas. Agora, poderia botar aqui três Jussaras só? Até poderia, mas em algum momento elas iam ter um conflito ali e você ia ter que escolher entre uma delas. Então não é fazer uma monocultura também com várias plantas, é trazer diversidade. São plantas diversas juntas, cada uma que tem um tempo de vida. A Jussara é a mais velha, o IP é a do meio e o Engar é a mais nova. Isso são as mudas.